Estamos agora com o Carlos Silva, presidente do Conselho Municipal de Turismo, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes aí da nossa rádio. E que bom estar de novo falando com vocês sobre uma atividade importante, que é o nosso turismo. Justamente. Carlos Silva, o Parque Nacional do Iguaçu está fechado desde o dia 18 de março, por causa do novo coronavírus, por causa da pandemia. E, na sequência do dia 18 de março, outros tantos atrativos também fecharam, como medida de proteção, como medida de restrição do acesso ao público. Aqui eu falo de Itaipu, o Benacional, o Parque das Aves, o Dreamland, o Complexo do Dreamland, sem falar da hotelaria. Por um bom tempo ficou fechada. E, além disso, temos as fronteiras do Brasil com o Paraguai e do Brasil com a Argentina. Agora, como disse o Moacir, estamos vivendo esse momento da retomada do turismo. A gente já comentou aqui com o Adélio Demeterco e outras lideranças do nosso turismo sobre esse planejamento para a retomada. E eu queria que o senhor me contasse, então, qual que é a programação para a reabertura dos atrativos turísticos, considerando agora, no mês de junho, qual é a data e o que está sendo programado para essa reabertura. Pois é, Alexandre, a questão aí é muito importante você fazer essa pergunta, porque a cidade toda, principalmente os atrativos turísticos, estão programados para abrir no dia 10 de junho, no aniversário da nossa cidade. Então, vamos ter uma retomada para comemorar também o aniversário da cidade e como é o ar também, a vinda do turista para Foz do Iguaçu. Nós entendemos que, considerando todos os protocolos sanitários que todos estão atendendo, na questão da saúde, principalmente da nossa comunidade, e também nos preparando para atender o visitante com a mesma preocupação, no sentido de manter a qualidade da saúde desses passageiros, desses clientes, mas também dizendo que a cidade está sendo preparada, está se inovando, está melhorando, inclusive, serviços para colocar à disposição do nosso turismo. Então, eu vejo como foi amplamente discutido pelo CONTUR, pelas entidades que compõem o CONTUR, esse protocolo de vigilância, questões de segurança sanitária, para que todos possam ter tranquilidade a nos visitar e que nós possamos, a partir do dia 10 de junho, ter realmente a volta do turismo. Hoje nós temos, sim, o Executivo fazendo algumas viagens para Foz do Iguaçu, tratando algumas questões de negócios, mas nós realmente precisamos da retomada do público que nos visita, do público que passeia, que quer conhecer e que deixa também os recursos para movimentar a nossa cidade. Carlos Silva, e quais atrativos que devem reabrir, que abrirão, que estão confirmados a reabertura nesse dia 10 de junho, aniversário da cidade, já com medidas sanitárias, já com medidas de proteção? Quais estão confirmados? Estão confirmados todos os atrativos, Alexandre. E só o Itaipu, que vai fazer o lançamento dia 10, mas vai abrir no dia 11. Mas eu vejo que nós vamos ter um momento especial no dia 10, vai ser feita uma live com o cantor Ismanioto, vai ter também um cinema drive-in, ou seja, nós vamos ter um momento de comemoração importante para que a cidade toda comece a ter de volta aquele espírito turístico que tanto nos alerta, que tanto traz benefícios para a nossa cidade. Então eu vejo que os hotéis que estão preparados para atender o turista poderão abrir, já tem a liberação de um decreto municipal para abrir, alguns ressortes, alguns hotéis também se colocando à disposição. Alguns esperando um pouquinho mais, mas o importante é que a cidade comece a reabrir as suas portas, abrir toda a questão do turismo, para que, que nem outros destinos turísticos da língua de Brasil, também e de mundo, estão fazendo. Com toda a segurança de saúde, com todos os protocolos bem adaptados, mas não deixando de prestar o serviço ao nosso turismo. O senhor falou da live, né? É a live solidária, é isso? Qual que é o propósito da live, além de marcar a reabertura dos atrativos? É a live, eu acredito... O que é esse nome solidária? A live, eu acredito que venha a ser o momento especial da retomada, no dia 10, o aniversário da cidade. E solidária, porque ela tem um foco também de auxiliar na arrecadação de alimentos para passar a alguns profissionais da nossa área do turismo que, porventura, estão passando por alguma necessidade. Eu vejo que é muito importante, não só nós trabalharmos na questão saúde, negócios, economia, mas também nós temos que tratar do social. Então, eu quero aqui dizer que os parceiros envolvidos, com a ideia, principalmente, que partiu de Itaipu, com relação a essa live solidária, para que nós tenhamos êxito e que tenhamos mais de 100 mil visualizações, tornando isso cada vez mais além fronteiras, e divulgando, claro, todos os bens e todas as nossas atratividades para o público que, porventura, queira nos visitar a partir já do dia 10 de junho. Carlos Silva, o senhor comentou da reabertura dos atrativos e da possibilidade da hotelaria também receber hóspedes a turismo, a lazer. Qual que é a expectativa de público, o perfil que deve marcar esse reinício de visitação aqui em Código Iguaçu? Quem que deve vir para a cidade? O mês de junho, historicamente, é um mês que a gente sempre tem baixa temporada em Foz do Iguaçu. Então, a nossa expectativa é de nós colocarmos a cidade, principalmente a hotelaria, a gastronomia, os atrativos turísticos, à disposição do público. Mas eu tenho certeza que até essa retomada devagar, que está sendo feita a nível de turismo nacional, nós devemos ter uma movimentação a partir de setembro. Mas o importante é nós, assim, nos colocarmos já de portas abertas, dizer que Foz do Iguaçu está realmente receptiva e que tem todos os cuidados e, principalmente, estar ansiosa para receber os visitantes. Eu vejo que a evolução, a demanda, o aumento da demanda do nosso turismo para Foz do Iguaçu deve ser lenta, mas eu tenho certeza que ela vai ser lenta, gradativa e aí, a partir de outubro, nós devemos ter um aquecimento melhor ainda. Nesse sentido, o Destino Iguaçu já está prevendo alguma campanha de promoção, de marketing que possa extrapolar fronteiras, cidades e estados? Com certeza, falando com o nosso secretário Piola, falando também com o nosso presidente do Visit Iguaçu e também com o Enio do Fundo Iguaçu, há, sim, umas tratativas de fazer uma publicidade a âmbito regional, primeiramente, a partir daí também trabalhar a nível nacional. Mas o momento hoje é de tranquilidade, é de fazer as coisas devagar. Eu vejo que Itaipu também está se colocando à disposição via o Parque Tecnológico Itaipu, no sentido de uma mídia forte para o nosso destino. Então, eu vejo que muitas coisas, muitas pessoas, muitas empresas, muitas entidades, como a hotelaria, a gastronomia, também estão fazendo sua parte na divulgação, colocando à disposição os serviços altamente higienizados, com toda a segurança sanitária, para que Foz do Iguaçu também ganhe notoriedade a nível de turismo e que possam os clientes adotarem Foz do Iguaçu como a sua cidade de lazer, de descanso e também de recomeço. Certo. Carlos, eu sei que o senhor está com o tempo apertado, está no meio de um evento, inclusive, abriu um espacinho na sua agenda inicial pela manhã para nos atender, motivo pelo qual eu já agradeço. Então, caminhando para a nossa reta final aqui dessa conversa rapidinha, eu vou te repassar uma pergunta que a gente fez, vou te repassar um assunto que a gente comentou no primeiro bloco com o professor Henrique, do curso de Economia da UNILA, que é a questão do emprego e desemprego na nossa cidade. Aqui no Marco Zero, a gente já entrevistou guias de turismo, artistas da área cultural, várias vertentes, motoristas, vários setores, várias atividades, justamente para debater a questão da economia, do emprego. E, nesse sentido, eu repasso uma pergunta que a gente tem feito, inclusive, para os nossos ouvintes, a nossa enquete do dia, a nossa enquete do sábado. O que mais, além da reabertura, das campanhas promocionais, da live solidária, o que mais pode ser feito para estancar essa curva de desemprego na cidade, que a gente viu que foi muito forte em março e abril, e até mesmo possibilitar novas contratações? O que precisa ser feito para isso, Carlos? O que o CONTUR, em conjunto com o Poder Público e a iniciativa privada, pode nos apresentar nesse sentido? Eu vejo que agora nós estamos, sim, muito preocupados para manter o quadro dos nossos funcionários. Mas eu vejo também que isso vai ser a demanda que nós temos com relação à vinda dos nossos turistas. Estamos utilizando todos os programas de incentivo do governo federal, incentivo da escola, ou seja, cursos profissionalizantes, também a nível de colaboradores. Estamos buscando alternativas, Alexandre, para que a gente não precise fazer demissões. Agora, eu vejo que tem empresas buscando também a interrupção de 50% da jornada, devido também à movimentação do turismo ser tão forte. Então, a preocupação é grande do nosso setor, mas é inevitável as demissões. Infelizmente, a gente acaba conversando com colegas que não há suporte financeiro das empresas para segurar ainda por mais dois, três meses uma equipe, sendo que não tem movimento. Eu vejo uma preocupação muito forte no futuro de que teríamos que fazer a auto-qualificação dos nossos colaboradores para manter no futuro uma qualidade da nossa mão de obra. Mas eu vejo preocupante e de forma, sim, que nós temos que tratar isso também com tranquilidade. Hoje é uma demissão, amanhã pode ser uma recontratação. É tudo incerto ainda hoje, né, Alexandre? Eu vejo que nós, a cidade, Foz do Iguaçu, nunca teve um momento tão difícil como esse, e o Brasil e o mundo. Mas aqui, principalmente o turismo, nós tivemos, sim, algumas quedas, como HN1, etc. Mas não foi tão forte e tanto tempo quanto está sendo essa crise que estamos vendo hoje. Então, a preocupação é que nós vamos fazer esforços cada vez maiores para não fazer demissões além daquelas que realmente a gente tem que fazer para suportar a vida empresarial por um pouco mais de tempo. Eu vejo isso muito preocupante. Carlos, dentro desses esforços, o AceleraFoz seria um desses, do qual o Contour também faz parte? Sem dúvida. Eu vejo que os programas já alingados e acertados no AceleraFoz são ferramentas, são entusiasmos e são muito importantes para a nossa retomada. Retomada do turismo, retomada da recontratação dos colaboradores, retomada da qualificação que tem que ser daqui para frente, que alguns serviços tiveram que fazer algumas adaptações. Então, eu vejo que esse é o futuro. Foz do Iguaçu, agora, com AceleraFoz, parte de uma união, de uma sinergia, de uma boa vontade, onde que todos ali, todas as entidades coordenadas ali pelo Codefoz estão com o propósito de fazer Foz do Iguaçu voltar a ser o que era nos seus patamares de 2019. Então, eu espero que tudo que a gente tenha que fazer daqui para frente seja com as bênçãos de Deus, que seja fortalecida pela vontade dos homens, mas que sim, a gente não perca as esperanças, porque Foz do Iguaçu tem condições de fazer uma retomada consciente e, ao longo do tempo, nós vamos ver isso e, com certeza, vamos ter muitos benefícios e vamos ter muitos clientes nos visitando, com certeza. É isso, Carlos. Carlos, muito obrigado aí pelas suas palavras, por essa conversa agora sobre turismo, retomada do turismo, dia 10 de junho, os atrativos reabrem e a hotelaria também passa a receber hóspedes de lazer. Carlos, tenha um bom dia, um bom sábado e um bom final de semana e conte com a gente aqui na Rádio Clube sempre para trazer essas boas notícias como essas apresentadas aí pelo Contour. Obrigado e até mais. Muito obrigado, Alexandre. Um bom, uma boa... Ó, Rádio Clube 10 e vocês aí, força total para divulgar o nosso turismo. Um abraço para todos. Um abraço. Moacir, é contigo aí no estúdio. Esse foi o Carlos Silva, nosso presidente do Conselho Municipal de Turismo, falando sobre a retomada dos atrativos turísticos. Moa! Muito bem, estamos de volta aqui dos estúdios. São 11 horas e 8 minutos. É o que a gente pensa, o que a gente espera, né, que realmente Foz do Iguaçu possa retomar esse crescimento. A gente sempre comenta aqui na Rádio Clube que 2020 seria o grande ano do turismo, né, tendo em vista a quantidade de feriadões que estavam programados, o bom desempenho do momento também da economia que estava começando a se reaquecer novamente em termos de Brasil, o fluxo de pessoas que vinham do estrangeiro para Foz do Iguaçu. Tudo isso parou, tudo isso terminou, mas agora a retomada começa dia 10 de junho e todos nós, acho que de Foz do Iguaçu, dos municípios vizinhos, temos essa questão dessa retomada, essa vontade de voltar a receber os turistas aqui na nossa cidade. Marco Zero, onde tudo começa.